Tem a história de vida de cada um de vocês. Hoje, deixem a alma aí dentro. Hoje é uma final. Se a gente passar hoje, a gente vai decolar. Vamos fazer a história da gente aqui e vamos agulhar a torcida lá fora, que também quer isso. Chega lá fora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora